Um jovem de 22 anos, identificado como Pablo Santana, morreu após um acidente de trânsito no município de Cacual. Ele estava em uma motocicleta e colidiu contra um caminhão. No vídeo acima, é possível ver o momento do acidente. Ele estava durante o seu horário de almoço, quando o acidente aconteceu. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Cacual, a equipe recebeu a chamada. Mas, porém, quando chegou no local, o jovem já estava morto. Pablo era filho da vereadora de São Felipe do Oeste, Leisa Maria. Segundo o presidente da Câmara Municipal de São Felipe, o corpo provavelmente será velado e sepultado na cidade onde vive a família atualmente. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.